salve salve rapaziada bem vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos testar aqui o mapa da bolívia aqui na nova atualização do divejobs bora para o vídeo o 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 rapaziada a nossa primeira experiência não foi muito boa mas a próxima quem sabe a gente consiga finalizar então o vídeo foi esse tamo junto e até o próximo